E quatro portas, não quatro portas, essas coisas assim? Então, a gente vai solicitar então, tá vendo que a fuga tem um quatro portas, certo? Vai ter um quatro portas aí, só acompanhando quatro portas, ou no porte também? Não, também não. Tem como eu mandar uma viatura de, porra, baixa... Tá bom, tá bom. Baixa velocidade em vocês aqui... Não, não vai ser baixa velocidade, e nós aqui, nesses dois carros quatro portas, pode vir as delta. Só que nessa viatura quatro portas, só vai quatro portas, pô. Mas aí, vamos lá, as quatro portas são horríveis, gente. Ué, a culpa não é minha, pede pra polícia melhorar, pô. Aí você vai e pede lá pra cima, então. E você acha que a gente não já pediu? Então pronto, se eles não melhoraram, é porque é pra ser isso, cara. A negociação vai ser isso, e pronto. Não é isso, pô. Por que não é isso? Por que não é isso? Então tu vai chamar a delta, que eu só negocio com a porra da delta aqui na fuga. Você vai me acompanhar? Vai me acompanhar? Você vai se acalmar, vai ficar falando na moral? Eu tô falando na moral do jeito que eu quero. Amigo, não, tô falando com o cuzão. Tô falando com o cuzão, fechou? Então fala na moral, vai falar na moral ou não vai falar? Tô falando com o cuzão, fala do jeito que eu quero. É isso, então a gente vai ficar aqui até a gente negociar. Não, eu tô pedindo pra você, você vai aceitar não, só a viatura quatro portas no quatro portas? Não. Então tá bom, então. Eu fiquei sabendo aí que no painel das viaturas aí, agora você pode escolher como o motor vai se comportar na injeção programada dela aí. E esse carro aqui, a injeção programada dele é S. Então as viaturas, quando tu for acompanhar esse carro aí, coloca no S, fechou? Dá pra ver isso aí. Não, não é que dá pra ver. Não é que dá pra ver. Olha só. Então por que você não vai me garantir? Por que você não vai me garantir? Caralho, caralho. Você cala a boca, porra. Mantenha o porra nenhuma. Mantenha o porra nenhuma, não. Mantenha o porra nenhuma, não. Quem fica na moral é o caralho. Quem fica na moral é o porra nenhuma, não, rapaz. Não fode. Se vocês vão confirmar ou não, por que você não chama quem sabe pra negociar? Fica você um leve atrás da porra. Leve atrás da porra, tio. Chama a Delta logo pra negociar esse caralho aqui se você não sabe, porra. Não fode. Três vidas ali dentro, pô. Você fala que vai ver se pode ou não negociar? O ninja tá na razão, hein, mano? O ninja tá na razão, hein? Essa porra é a minha mão, caveira. Vai lá, vai pedir ajuda pra Delta ainda porque não sabe negociar. Vai tomar no cu, mano. Esse cara é no vizinho, hein, mano? Essa polícia aí. Cabeira! No vizinho, hein, mano? Caralho, não sabe negociar, mano. Não dá graça.